Gente, hoje eu vou falar sobre o Exorcista 2, que é um filme, o Erege, que eu queria muito ver há muito tempo, porque, tá, eu gosto muito de filme antigo e muito filme de terror, e eu não sabia que tinha Exorcista 2, 3, 4. Então, quando eu descobri, eu já baixei tudo, já vou ver tudo online, e o 2, eu olhei essa semana, o 3 eu vou olhar hoje, e, Deus do céu, é uma coisa assim, misturada com sinistro, psicodélico, muito esquisito, eles falam que o Pazuzu tá na África, que o Pazuzu é o nome do demônio, e daí parece assim que a Linda Blair, né, a Regan fica mexendo com um novo padre, parece assim que ela tem consciência que ela foi possuída, e tem uma força do mal nela, e daí tem cenas assim bem bizarras, bem, e tem uma referência aos gafanhotos, então é uma coisa muito esquisita, fica parecendo o gafanhoto voador, e é muito falso, mas, mesmo assim, eu achei o filme bem tenso, assim, não sei, não mais tenso do que o primeiro, mas bem tenso, porque mexe em outro prisma de situações, e também eles aliaram com uma psicóloga, psiquiatra, psicanalista, e esse tipo, sabe, mas, claro, tem bastante furo o filme, porque a Regan vivia dentro dessa clínica, ela quase não fazia nada, parece uma cena ela no colégio, assim, ela tá muito linda, assim, bem bonita, que ela deve fazer que tenha uns 15, 16 anos, né, e ela se consulta e fala que não lembra de nada pra psicóloga dela, e a psicóloga dela acredita, acha que foi um trauma, que não aconteceu o exorcismo de fato e tal, o que eu achei muito bizarro, é porque a mãe dela sumiu, porque ela não aceitou fazer o filme, a mãe dela sumiu, eles não botaram uma ligação, nada, eu até achei, ué, a mãe dela morreu, fiquei, assim, pensando, pensando, porque o pai já não era presente, mas ele ligou, né, no primeiro filme, agora, ela não tinha mãe, ela ficou com a empregada, e a empregada tinha um tipo de coisa, assim, do mal, porque ela foi tocada pela sombra do mal, como o padre fala, então, é uma coisa muito absurda, assim, legal ao mesmo tempo, porque o filme já começa com um exorcismo, e é num lugar muito esquisito, parece underground, assim, subterrâneo, então, tá tendo o exorcismo, e o padre tá fazendo, e aparece a vida do padre Merwin, quando ele tava estudando esse demônio, porque ele passou a admirar o demônio, uma coisa assim, ele tinha uma coisa de amor e ódio com aquele demônio, por isso que ele conhecia ele, então, meio que fecha alguns parênteses do primeiro filme, e pra quem gostou bastante, tu fica, ah, legal, entendi agora, ou, ah, que legal isso, que legal aquilo, mas, assim, tem muitas coisas que tu fica meio que assim, sabe, mas é interessante, é que os gafanhotos, assim, tem alguma ligação, e daí ele fala do gafanhoto bom e do gafanhoto mal, então, tem uma ligação, assim, e muitas pessoas falaram mal da atuação do padre, mas eu achei pelo contrário, ele foi um bom padre, porque ele foi um tipo de padre, assim, meio louco, fascinado com aquilo, mas ao mesmo tempo, meio possuído, assim, muito, achei muito bom a atuação dele, e eu fiquei muito chocada, que eu fui pesquisar os atores que continuavam vivos, né, e praticamente todos estão vivos, menos o padre que fez o... o padre que continua vivo, me esqueci o nome dele, que ele é parecido com o Stallone, ele não era um padre muito convencional, porque ele fumava, bebia, o que perdeu a mãe no primeiro filme, né, e só ele morreu, eu fiquei assim, bah, que coisa estranha, porque todos os atores têm 90 anos, 80, o diretor, então, muito bizarro, porque eu acho que o diretor continua vivo, e achei, que se diga de passagem, muito interessante, porque eu vi uma declaração que o diretor falou que ele nunca tinha visto um exorcismo, que ele inventou tudo da cabeça dele, do que ele acreditava, e ele fez agora, ultimamente, 2018, 2017, um documentário que tem no Netflix, de possessão, que é de verdade, ele filmou o padre fazendo, eu fiquei bem, bem tenso, assim, porque no filme é uma coisa, a gente vê ali que é fantasia, né, algumas coisas reais, algumas não, mas ali no documentário é uma coisa real, daí é tenso. Então, foi isso aí, gente, espero que vocês gostem e assistam o Herege.